A foto dele já dá para ver que ele é um cara super bacana, ele está aqui, não é sério gente, ele é super bacana mesmo, não estou sério na única não, e ele vai falar sobre segurança, que é um tema fundamental para quem quer estar dentro do ecossistema de Web3, que quer se relacionar, eu falo por mim mesma, eu tinha umas criptos lá e uma vez eu fui tentar transferir, transferir bem ali no início, lá na época que eu estava aprendendo, e aí eu transferi errado, eu perdi meus tokens, então assim, acontece de clicar naquele link malicioso e aí, pô, te acabou, entendeu? A pessoa já não tem muita grana, aí tinha lá, sei lá, 7 dólares e foi por ralo, mas 7 dólares, dava para comprar pelo menos um lanche, né galera? Então, vou chamar o Joey, muito obrigado, fica à vontade, tá até mesmo, fica à vontade. Não precisa ter medo galera, boa tarde a todos do Buscamp, eu sou o Joey Ponce. Tem alguns holders aqui da PonziCoin, ó, feliz, feliz, feliz sempre de estar falando com o Joey, cadê? Hoje a gente vai falar de segurança, que é um negócio que quem está na Web3 já caiu em golpe, se você não entrou ainda, a sua chance de você cair num scan, de você cair num golpe, perder tudo que você tem, ela é bem real e ela é bem possível. Agora, enquanto a gente está falando, tem muita gente caindo em scan, ontem mesmo eu estava mediando um debate, onde estava um cara super cascudo, que já trabalha com isso há anos, e ele caiu num, caiu num golpezinho essa semana. Então, não acho que vocês já sabem muito, hoje eu vou apresentar pra vocês o método Ponzi de proteção contra golpes, que é um método, como passa o slide? Eu sou Joey Ponzi, CEO da Ponzi Investimentos, que é uma empresa muito séria, de renome no mercado, tá aí várias pessoas do mercado que não me deixam mentir. Hoje, a gente já tem o nosso livro lançado, a gente está em vias de lançar o nosso game, um game que vai ensinar muito sobre segurança, pra não cair em golpe, como disse meu querido amigo Tony, que já palestrou aqui hoje. Bom, pra quem não me conhece, eu sou de uma dinastia aí, o meu querido bisavô Ponzi chegou aqui no Brasil, depois, quem puder pesquisar o esquema Ponzi, é algo muito interessante. Gostaria que respeitassem, por favor, a minha família aqui. Quando a gente está falando de redes descentralizadas, você está falando sobre descentralização total. Você não tem pra quem chorar. Se você cair num golpe, é o que a nossa amiga falou aqui, você perdeu, já era, não tem volta, não tem banco central pra te ajudar, não tem o banco, não tem nada. É você e você mesmo. E uma coisa que muita gente faz até hoje, é clicar em links. Parem de clicar em links agora. Quem não clica em links, não cai em golpes. De acordo com a Universidade de Stanford, 100% das pessoas que não clicam em links, não caem em golpes. Então, quem aqui nunca clicou num link, tem muito mais chances de nunca cair num golpe. E isso é essencial pra vocês aprenderem. Porque você está sempre suscetível a alguém ter hackeado o zap da sua mãe e mandar um link pedindo ajuda, sendo que a sua mãe jamais te mandaria um link pedindo ajuda, gente. Pelo amor de Deus. Nas redes centralizadas, quem tem que ter esse banco? Qual é você? Você não tem que confiar. O golpe é o que a gente gosta de dizer lá na Pons Investimentos. O golpe é como um shampoo que promete acabar com a queda de cabelo, mas acaba deixando você careca e sem dinheiro. Porque você gastou todo o teu dinheiro naquele shampoo. Então é isso. Se você vê algo que parece muito fácil, é golpe. Não acredite. Nada é fácil, nada é de graça, nada é molezinha. É muito parecido com a vida real. A vida era a Web3. Não tem almoço grátis. Cuidado com os esquemas de pirâmides financeiras que prometem altos retornos. Gente, se você botou R$2.000 e você conseguiu tirar outros R$2.000 no mesmo mês, é porque você pegou a pirâmide no início. Se você bota os R$2.000 e te falam que você só pode tirar daqui a algum tempo, é que você já está ou no fim ou no meio da pirâmide. E você vai dar tchau para esses R$2.000 e você nunca mais vai ver eles. Eu já caí em golpes assim. Eu sei que muita gente aqui está com vergonha de falar, mas já caiu, já perdeu seus R$100, R$500, R$1.000, R$1.000 e há uns dois anos atrás, dá para voltar, tinha muito game e game na Web3, jogo que não é jogo, como diz o meu querido amigo Tony, jogo que não é jogo, é golpe. Não tem jeito, você não está se divertindo, você está jogando para ganhar dinheiro, uma hora a pirâmide vai cair e você já botou mais gente para dentro, você já vendeu a casa da sua avó em Saquarema e ela nem sabe, e você não vai ter como recuperar essa casa. As pirâmides são perigosas. Mas em quem vocês podem confiar? No seu amigo Joey Ponzi. Porque aqui o rendimento é garantido, estão aí todos os meus holders presentes que não vão me deixar mentir. Cuidado com os contratos. Na Web3, muita gente vai dizer que a Web3 é uma grande inovação, são coisas novas, mas gente, a Web3 nada mais é que uma pilha de papel empilhado. Ah Joey, uma pilha de papel empilhado, como assim? São os contratos. Tudo na Web3 são contratos. Os smart contracts, eles servem para você não precisar confiar em humanos, porque eles são os contratos. É o no trust. Então, você cai no erro de confiar em humanos e aí, muita atenção, porque antes de autorizar qualquer coisa, é preciso ler. Você tem que ler o que você está assinando, porque tudo na Web3 se dá por meio desses contratos e os chamados contratos inteligentes, eles são muito fáceis de você enganar alguém ali nas entrelinhas, de você entrar na carteira da pessoa e tomar tudo o que ela tem. E aí que vem o phishing. Quem pode ver essa foto muito linda do último verão na Itália. Sou eu pescando. Os usuários, eles são levados a caírem nesse erro de colocar seu login, sua chave privada em um site falso. O que ela contou aqui antes, quando fez a minha introdução, é o que você mais vai ver. E agora, com o Bitcoin voltando a estar em voga na imprensa, mais gente vai voltar para o mercado. Mais gente vai achar que é um mercado que você vai ter lucros exorbitantes e mais gente vai ser pescada, porque não tem jeito. Isso são ciclos e esses ciclos, eles estão sempre rolando, não param. E quando aumenta a tensão sobre a Bitcoin, aumentam as shitcoins, aumentam todos esses golpes, voltam os joguinhos, volta tudo. Tudo de ruim, volta. Não que tenha sumido, mas retorna. E muitos peixes foram pegos em airdrop. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é airdrop, mas é você ir lá e botar sua carteira para ganhar um NFTzinho que parece com um NFT do Body de Ape, que você vai clicar ali e você vai ganhar um Body de Ape de graça. Gente, o Neymar não pagou, quer dizer, ele não pagou nada, né? Mas as pessoas não pagaram milhões, milhares e você vai ganhar de graça. Pelo amor de Deus, não acreditem nisso. É muito fácil, tudo que é muito fácil é errado. Não cliquem em links, jamais. O mais importante, não confie, verifique. Você tem como verificar tudo. Uma das coisas mais bonitas é que esses contratos, eles estão lá, você tem como entrar e verificar cada movimentação. A pessoa que está lá dizendo para você tem o endereço da carteira dela. Você pode olhar o que tem na carteira dela, você pode olhar quais foram as movimentações dela. É um mercado que, mesmo no anonimato, ele é completamente aberto para você pesquisar. Então você tem toda a oportunidade de pesquisar e não se deixar levar por besteira. Como eu disse, o blockchain é um monte de recibos enfilhados que não podem ser jogados fora ou alterados. Tudo o que aconteceu naquela carteira, tudo o que aconteceu, quem foram os donos daquele NFT, é pesquisável. Está lá, tudo relatado certinho e direitinho que você tem como acessar. E aqui é o caminho. Eu estou falando, então o caminho é você entrar no EtherScan. Todas as redes têm um scan desse. Tem um Polygon Scan, tem um Avalanche Scan, todos têm um scan para você entrar e ver aqui, olha, o que que rolou. Tudo. Tudo é pesquisável. É importante que vocês aprendam isso para vocês se protegerem mais ainda. Agora as frases sementes. Quem ainda não tem carteira aqui? Tem alguém que não tem uma carteira ainda? Então, quando você fizer a sua carteira, vão te dar uma frase semente. Você não escolhe essa frase. Vão vir 12 palavras que você tem que guardar elas. Você não pode mostrar para ninguém. Você não pode esquecer elas porque... E não pode falar isso para ninguém de maneira nenhuma. Se alguém pedir a tua frase semente, corre, corre muito, sai de perto dessa pessoa. Ela não é legal. Porque isso é a única proteção que você tem. Se você perder a sua carteira com a sua frase semente, você pode recuperar ela e está tudo tranquilo. Mas vão tentar pegar a sua frase semente, gente. Vão tentar. Não caia nessa. E guarde a sua frase semente porque... Tudo que você tem são essas 12 palavrinhas que vão te defender do hackerzinho, né? Não compartilhe de jeito nenhum a frase semente e guarde ela com muito carinho. Tem uma galera que bota até em placa de metal a frase semente para guardar, enterra. Tem gente que enterra. Eu conheço gente que tem carteira que pegou a frase semente e enterrou para caso um dia precise mexer. E usem uma hard wallet. Não tem nada mais seguro que uma hard wallet. A Ledger ainda não me paga nada, mas eu tenho certeza que um dia ela vai me convidar para ser o garoto propaganda dela. Use uma hard wallet. Tenha sua hard wallet. Porque se você tem Bitcoin, você tem dinheiro ali, você tem um valor muito grande e você não precisa confiar numa metamask, você não precisa confiar numa carteira, num site esquisito que você fez ali em 2016, que nem eu fiz e perdi o corpo. Não faça isso não. Tem uma hard wallet. É um investimento que vale a pena para quem usa muito. É um negócio que dá muito certo. Muita gente tem uma hard wallet e tem uma metamask, eu acho que é o mais normal de todos. Para você guardar suas NFTs, você deixa algumas na metamask, você deixa outras na hard wallet que são coisas mais valiosas. E se alguém te mandou uma mensagem dizendo que é um funcionário de uma carteira, que é um funcionário de um site, eu recebo em média no meu Twitter umas três mensagens dessa por semana, dizendo, ah, tem um negócio aqui, é o mesmo golpe de banco, o golpe também está na Web3. Vão tentar te dar esse golpe. O Itaú não vai te ligar perguntando o nome da sua mãe, gente, pelo amor de Deus. A mesma coisa é na Web3. Não existe funcionário de suporte, não tem suporte. O suporte é você. Se um desconhecido diz que é urgente, gente, é golpe. Agora estão os golpes mais clássicos que o príncipe nigeriano que precisa de cinco dólares seus para salvar a vida dele e depois ele vai se retornar a uma grande quantia, ele não existe, não existe essa urgência, ninguém precisa disso, não caia nessa, não se deixe levar para as pessoas que querem te botar ansioso. Se alguém usa esse colete, esse é o jeito mais fácil. No Fidital, se alguém tiver com esse colete, vocês vão reparar, depois de um tempo vocês vão reparar. Tem alguém com esse colete aqui? Cuidado com esse rapaz, hein, gente? Quem almoçou com ele aí, cuidado. Se você vir um meme, Red Pill, Blue Pill, pessoas que se apropriam do meme, do Matrix, não tenha dúvida, sempre é golpe. Não vem coisa boa, depois disso aqui não vem coisa boa, quem viu o filme sabe. Lembra do filme, gente? Não vem nada bom depois disso. Golpistas geralmente atacam em dias que você está mais distraído, como os domingos à noite ou às segundas de manhã. Sim, existe um padrão. É quando você está começando a semana, você ainda está pensando pouco, eles vêm te abordar. Quando está acabando a tua semana, você já viu o fantástico, já está quase com sono, você recebe aquela mensagenzinha e cuidado. Eles têm um padrão e você tem como reconhecer esse padrão e se proteger. E não cliquem em links, jamais, jamais. Se eu conseguir passar essa mensagem para vocês hoje, eu vou sair daqui satisfeito. Obrigado, Eterio Rio, eu sou o Joey Ponzi. Quem quiser acompanhar o Joey Ponzi nas redes sociais, está aqui o... Vamos ver quem aprendeu, né, meu parceiro? Vamos ver quem aprendeu, né, meu parceiro?